A série Autores Uberlandenses tem mais um ilustre convidado. O livro Delírio, de Totonho Martins, ganhou vida pelas palavras do ator Even Stillman. Não temo a morte, não nasci para a semente, espero a sorte de não ficar dependente. Morte é nossa companheira, quer queira quer não, no dia da ceifadeira cai operário ou patrão. Não usa de pistolão, nem reitinho brasileiro, não adianta mensalão, nem astúcia de mineiro. Com sua ceifadeira, leva o escalado, mesmo que não queira, da vida é desligado. É a lei da vida, pode ser plebeu ou nobre, sendo o fim da lida, sem respeito, a rico ou pobre. Na minha meninice, tinha a horta para me alimentar. Agora, na velhice, tenho a horta para me matar.